Eu tenho conversado muito nos últimos três dias com vários deputados da oposição clara aqui do Rio Grande do Sul e também com ex-secretários de Estado, ex-dirigentes da CE, porque eu estou de posse de uma série de dossiês a respeito de movimentações que eu estou achando muito estranhas na Companhia Estadual de Energia Elétrica. Primeiro, eu não estava entendendo muito bem de que modo o governo está encaminhando uma negociação, ainda indefinida, claro, pouca gente sabe disso, inclusive, com o governo federal no sentido de transferir para a Eletrobras o controle da CEGT, que eles chamam, que é a geração e transmissão, essa área de geração e transmissão que forma a CEGT. A Eletrobras já tem 32% do controle das duas CE, da geração e transmissão e da distribuição. Uma jogada seria o seguinte, passa a CE geração e transmissão para a Eletrobras, aparentemente essa articulação também contemplaria os interesses da CGTE, que é uma usina federal de geração de eletricidade a partir de carvão aqui do Rio do Sul e contemplaria até a própria Eletro-Sul. Com isso, a Eletrobras também sairia do controle dos 32% que tem na CE distribuidora, que passaria o controle total do governo do Estado. Então, essa é a primeira questão. Isso aí, claro que ninguém publicou nada, a não ser eu mesmo que publiquei aqui no meu site alguma coisa sobre isso aí, mas mais ninguém. Bom, esse é o primeiro caso. O segundo caso, aí sim, esse é mais concreto porque o projeto 350-2013 está na Assembleia Legislativa, enviada pelo governador Tárcio Gênes, regime de urgência. Ou seja, as comissões permanentes não vão examinar, para plenário não vai ter tempo para discutir. É novamente um projeto enxutíssimo, tem apenas quatro artigos. Eu li o projeto, tem vários parágrafos, mas tem quatro artigos. E a justificativa também não é muito extensa. Mas basicamente, esse projeto 350, ele promove alguma coisa assim muito heterodoxa, eu diria. Por quê? Porque, por este projeto, a Assembleia autoriza o governo a pegar todos os funcionários da CE, das duas CE, os chamados ex-autárquicos, que são funcionários que pertenciam antigamente à Comissão Estadual de Energia Elétrica, que foi extinta pelo governador Brizola quando ele criou a CE, depois de desapropriar, sem pagar um único centavo, a Light and Power. É um problema que o Brizola deixou e vem se arrastando desde aquela época. E a CE vem pagando todo mês esse agente aí, inflando, enchendo a sua folha. É uma das razões pelas quais a CE não consegue recurso para investir, não consegue sair dessa pasmaceira em que se encontra. Então o governo do Estado, a partir de agora, ele bota para a folha do próprio Estado. Essa é uma folha que já está inchada, vai ficar muito mais inchada. A turma de que o governo faria isso? O governo, o governador Tarso Genro, faz isso porque, pelo projeto, ele vai se apropriar de um bilhão e trezentos milhões de reais da CE imediatamente. Ou seja, a CE vai pagar para o governo, agora mesmo, antes do Natal, se for aprovado o projeto, um bilhão e trezentos milhões de reais. A CE tem todo esse dinheiro em caixa? Tem. Por quê? Porque o governo federal pagou aí uma indenização que devia há mais de 20 anos de dois bilhões. Eu até não consegui entender onde a CE estava botando esse dinheiro, já em algum momento ia investir, ia melhorar o seu serviço, mas nada disso não. Vai passar para o governador Tarso Genro. Olha, não tem nenhum cálculo autorial sobre o custo dessa folha aqui, porque vai ser eterno isso aí. Inclusive pensão. Inclusive no futuro desses que vão morrer, aposentadorias. Aí o governo diz que vai fazer um cálculo autorial depois, mais tarde. De agora é no escuro. Então a Assembleia, e o governo não diz também onde é que vai botar esse dinheiro. Aliás, eu não sei para que o governador está pegando tanto dinheiro. Quer dizer, é um bilhão e trezentos milhões da CE agora, daqui a pouco passa ativos aí do Banro do Sul adiante. Já tem a Brasil Plural tratando disso aí. Ninguém conhece inclusive o contrato com a Brasil Plural. Se calcule mais 2 bilhões, depois mais 4 bilhões e 200 bilhões que sacou dos depósitos judiciais. Ele não vai ter tempo nem de gastar esse dinheiro todo. A não ser que esteja imaginando que vai ganhar a eleição. Coisa que eu duvido muito. Ou vocês não duvidam?